Salve, FU Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto, o grande destaque fica em conta da confirmação do GP do Brasil, na verdade o GP de São Paulo, que vai receber a terceira corrida de qualificação da temporada, tá legal? Então, esse é o destaque de hoje. Já peço pra você aí curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, então inscreva-se aqui abaixo e aí não esquece de ativar o sininho pra receber notificação sempre que os conteúdos do FU Mania forem ao ar. Ah, e já ia me esquecendo aqui, considere ser um membro aqui embaixo, então no Seja Membro, você clica lá, são três planos aí pra escolher, recebe benefícios, vantagens exclusivas do FU Mania e também apoia aqui a nossa equipe, tá legal? Então é isso, eu volto aí depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então está confirmado. Se alguém ainda tinha dúvida se o GP de São Paulo, aqui no Brasil, ocorreria em 2021, essa dúvida foi sanada aí com a declaração do Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1. Então ele afirmou aí que o Brasil vai receber a terceira corrida de qualificação de 2021. A gente sabe, essa corrida de qualificação é um formato novo que a Fórmula 1 tenta implementar pra algumas corridas, né? Inclusive o Ross Brau chegou a chamar o evento de uma espécie de grande slam do tênis, então indicando que algumas etapas da temporada vão receber esse formato. E aí o Brasil aqui foi premiado, né? Dá pra dizer que fomos premiados aí com esse final de semana. Depois do teste que tivemos em Silverstone, tivemos um final de semana muito agitado em termos aí de participação, de engajamento. Realmente parece que tem sido um grande sucesso e aprovado aí pela maioria dos fãs. E agora então a gente tem uma confirmação dupla, né? Porque a gente tinha uma certa dúvida se o GP de São Paulo aconteceria ainda sob circunstâncias da pandemia, etc. Mas agora então com essa declaração do Domenicali não resta dúvidas de que teremos o GP aqui de São Paulo. E também esse formato teste aí com a corrida de qualificação acontecendo no sábado. A qualificação em si na sexta-feira e aí sim no domingo o Grande Prêmio de São Paulo. O GP então tá marcado pro dia 7 de novembro, né? Essa data não foi confirmada nessa declaração do Stefano Domenicali porque justamente a gente tem algumas dúvidas com relação ao calendário, né? O GP da Austrália caiu, ele não vai mais acontecer. Atualmente de 23 corridas agendadas aí pra 2021 a gente tem 22 e também temos um problema lá com o GP do Japão. Também é incerto ainda se vai acontecer ou não. E aí poderíamos ter uma rodada dupla nos Estados Unidos e a data que hoje é 7 de novembro pro GP do Brasil poderia ser então adiada pra 14 de novembro. Mas essa informação ainda não saiu. A princípio a corrida acontece sim no domingo, né? O Grande Prêmio de São Paulo no dia 7 de novembro, né? É claro que a Fórmula 1 tá se agilizando aí pra poder rapidamente trazer esse calendário completo que é muito importante não só pro fã saber aí, nós brasileiros aqui, saber de fato a data do nosso GP, mas também pro campeonato, né? A gente vai chegando agora aí no meio da temporada, então o GP da Bélgica que acontece aí depois das férias de verão, não nessa semana, nem na outra, na outra. Então ele marca na verdade o meio da temporada, seria a etapa 12 de 2021, teríamos 11 pela frente se não fosse o cancelamento da Austrália, mas temos apenas 10 então. Mesmo assim a Fórmula 1 deve preencher essa corrida com alguma outra corrida, nem que seja uma corrida nos Estados Unidos, como eu já disse aqui. Talvez uma corrida extra no final da temporada ali no Sakhir, no próprio Outer Loop, onde a gente teve no ano passado aí uma grande corrida, né? Foi a corrida inclusive que o Hamilton perdeu devido a Covid-19, o Hamilton que contraiu o Covid-19 em 2020, mas agora é isso. A gente tem então confirmado essa corrida no Brasil e ainda o calendário pra ser confirmado totalmente. Muito importante inclusive esportivamente, já que a gente tem uma grande briga aí, a maior briga, a maior disputa dos últimos anos entre Red Bull e Mercedes, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Muita coisa em jogo, sem dúvida nenhuma, e as equipes vão se preparando pra trazer atualizações, pra fazer melhorias pra essa segunda metade da temporada. Mas aí agora, voltando ao Brasil então, eu vou trazer a declaração do Domenicali aí, falando sobre a confirmação da nossa corrida aqui, né? Então disse o Domenicali, ó, quando falamos sobre o formato da corrida de qualificação, a ideia era oferecer algo diferente para todos os interessados na F1. Dissemos que queríamos fazer três etapas testes nesse ano, um já foi feito em Silverstone, o outro será em Monza e o terceiro será no Brasil no final da temporada. Após esse teste, veremos qual será o próximo passo, né? É isso, a gente tem esses testes aí pra poder realizar algumas mudanças, né? A gente sabe, o formato foi testado lá em Silverstone, muitas sugestões vieram aí, e a F1 com certeza vai analisar todas elas, isso segundo o Domenicali, né? Que ele completou ainda, ó, que ó, vamos fazer uma avaliação completa no final da temporada. É claro que temos um plano para o futuro, estamos desenvolvendo e aprimorando isso após os comentários que recebemos. Estamos prontos para preparar uma proposta depois das três corridas de qualificação, e esperamos que seja um grande passo para um futuro diferente na F1. Então a F1, a gente sabe, depois que a Liberty Media entrou, a gente teve uma grande mudança na F1, principalmente na abordagem, a todo o conteúdo da internet. Então antigamente era proibido um piloto postar foto, ainda na época do Bernie Eccleston, hoje isso já é liberado, é até muito comum, até faz parte de todo o circo da F1. Se você ainda não tem aí, por exemplo, acessa o Twitter durante uma corrida de F1, que você vai ver que as equipes, não só a corrida durante os treinos, a qualificação final de semana em si, é muito usado. Então isso foi um grande avanço da Liberty para popularizar o esporte, e agora esse formato, então, com a qualificação acontecendo na própria sexta-feira, e aí a corrida de qualificação no sábado e o grande prêmio no domingo, também visa aí aumentar o engajamento das pessoas com relação ao grande prêmio, né? E parece que isso teve muito sucesso durante o final de semana em Silverstone, né? Já que as audiências realmente foram espetaculares aí, comparado ao final de semana comum de F1. E agora temos, então, essa etapa teste em Monza, e depois a gente vem pro Brasil aqui, lá em novembro, pra poder realizar mais uma corrida de qualificação, e parece que é o futuro da F1. De novo, não pra todas as corridas, mas alguns eventos tendo isso daí como um outro atrativo, essa é a visão do Rosbrau, parece que é também a do Stefano Domenicali, tá legal? Então é isso, o destaque de hoje aí, um destaque muito bacana pra gente aqui brasileiro, teremos aí a chance de acompanhar, então, essa corrida de qualificação, esse formato teste diferente, né? Hoje eu vou fazer duas perguntas pra vocês, tá? Primeiro, quem aí já tem o ingresso garantido pro GP do Brasil, deixa aqui no comentário também, lembrando que os ingressos já se esgotaram, né? A gente não sabe ainda se mais os ingressos serão colocados à venda, mas o que foi colocado à venda esgotou rapidamente. E aí a segunda pergunta é, o que você achou do formato da corrida de qualificação lá no Silverstone, né? Foi aprovado ou reprovado na sua visão e mais, o que você faria de diferente aí se você fosse o Domenicali e tivesse o poder aí de alterar isso na Fórmula 1, tá legal? Então não esquece aí, deixa aqui seu comentário respondendo as nossas perguntas, curta esse conteúdo, você que ficou comigo até agora e gostou do vídeo, também não esquece de compartilhar esse vídeo e claro, inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito e lembra aí de ativar o sininho, né? Pra receber notificação sempre que os nossos conteúdos aqui forem ao ar. Ah, e também considere ser um membro apoiador do nosso canal, clicando no Seja Membros aqui embaixo, tá legal? Então eu fico por aqui nessa terça-feira, lembrando que esse final de semana tem decisão da Fórmula E, então a última etapa aí do ano acontece nesse final de semana, a gente vai falar um pouco sobre Fórmula E no decorrer da semana, mas claro, tudo que acontecer na Fórmula 1 a gente traz aqui pra vocês, tá legal? Então é isso, um grande abraço e até mais! Fórmula E aí